Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta! E neste vídeo, no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o filme Tubarão, um grande clássico do Steven Spielberg. Pessoal, este filme aqui, Tubarão, ele é um filme de 1970. Ele chegou aqui no Brasil no dia 25 de dezembro de 1975, ele está com nota 80. Ele teve 8 milhões aí no orçamento e arrecadou aproximadamente 470 milhões. Ele teve 32 indicações a prêmio, incluindo 4 indicações ao Oscar. Ele ganhou 14 prêmios e incluindo 3 Oscar. Ele ganhou o Oscar de Melhor Som, Melhor Edição e Melhor Trilha Sonora. Pessoal, existem duas versões do filme. Foi lançada uma versão de 124 minutos, que é essa daqui, e uma versão de 130 minutos, que é considerada uma versão estendida. O Spielberg, ele afirmou mais tarde que sem a trilha sonora de Williams, o filme teria sido apenas metade do sucesso que foi. E Williams também disse que este filme impulsionou sua carreira. E realmente, a trilha sonora deste filme é incrível, né? O John Williams, ele também conduziu, galera, aquela orquestra durante o Oscar de 1976. Então, quando foi anunciado que ele ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora, ele teve que correr para o palco, né? Para receber o Oscar e depois voltar correndo de novo para continuar conduzindo a orquestra. De acordo com o escritor Carl, a famosa frase Você vai precisar de um barco maior? Ela não foi roteirizada, mas sim improvisada pelo Roy Schneider. Robert Shaw não suportava o Richard Dreyfuss, e os dois discutiam o tempo todo, galera, olha só que coisa. O que acabou resultando em uma boa tensão, né, entre o Rupert e o Kint. Mais de 67 milhões de pessoas nos Estados Unidos assistiram a este filme quando ele foi lançado, né, lá em 1975, tornando-se o primeiro blockbuster de verão. O Spielberg nomeou o tubarão de Bruce, então eles chamavam aqui o tubarão no filme de Bruce. Então, sempre que falavam sobre o tubarão, eles falavam Bruce. Existiam três Bruce, né, mecânicos que foram feitos. Cada um com funções especializadas. Um tubarão estava aberto, né, do lado direito, o outro do lado esquerdo, e o terceiro estava totalmente esfolado. Cada tubarão, galera, custou aproximadamente 250 mil dólares. Quando o tubarão foi construído, nunca foi testado na água salgada. Quando colocaram ele na água, né, em Martes Vineyard, ele afundou, tiveram que chamar uma equipe de mergulhadores para recuperá-lo. E os moradores desta ilha receberam cerca de 64 dólares para gritar e correr pela praia como figurantes. Então, eles também aproveitaram ali os moradores da própria ilha, né, do próprio local, e contrataram eles como figurantes. Também há algumas pessoas falando que, ah, ele foi testado sim na água. Então, tem essa controvérsia, tá? Mas olha só, olha que curioso. O escritor do livro, o Peter Banchley, ele foi expulso do set depois de se opor ao clímax. Ele também comentou que queria que o elenco do filme fosse outro. E mencionou que se ele soubesse sobre o comportamento real dos tubarões, ele nunca teria escrito o livro. Spielberg disse que quando leu o romance pela primeira vez, ele estava torcendo pelo tubarão, porque os personagens eram muito desagradáveis. Então, o Spielberg estava torcendo para o tubarão matar todo mundo ali. Muitos problemas, galera, aconteceram durante as filmagens, né, grande parte pelo perfeccionismo e também a inexperiência de Spielberg. Eles realmente filmaram, galera, naquele oceano Atlântico por ordens de Spielberg. E isso trouxe, né, algumas dificuldades. Alguns dos incidentes que se abateram, né, sobre a conturbada produção, incluíram o escritor Carl e o Steven Spielberg, né, quase sendo mortos ali em acidentes marítimos. Richard Durfuss quase ficou preso na jaula de aço. Os atores também estavam frequentemente enjoados, né, devido a ficarem ali no barco, porque eles realmente estavam filmando lá no oceano Atlântico. Isso também, entre outros problemas aí. Então, dizem que foi uma produção bem conturbada essa daqui. Em setembro de 2008, a revista Empire colocou o filme no quinto lugar dos 500 maiores filmes de todos os tempos. Pessoal, existem muitas curiosidades, muitas premiações, né, está presente, por exemplo, em revistas, em livros, naquele 1001 filmes que você deve assistir antes de morrer, e etc. Ele é um filme aclamado, né, um filme bem conhecido até hoje, né, um grande clássico. As dificuldades encontradas, então, eu acredito que valeram a pena, né, pois o filme se tornou um grande clássico. Pelo menos, eu adoro este filme aqui. E olhem só, eu tenho ele aqui numa edição, uma edição aqui especial do centésimo aniversário, né, em Blu-ray. Uma edição limitada de colecionador, contém um book comemorativo do filme. Então, olhem só aqui, ele tem aqui o Blu-ray, né, e aqui o book. Na parte de trás, questão de imagem e são aqui em alta definição, totalmente, né, remasterizado. As opções aqui, então, de extras, vocês podem conferir aí, ó, basta dar uma pausa. E aqui embaixo, as opções do idiomas, também, só dar uma pausa e ver com todos os detalhes. Eu vou tirando aqui, vamos dar uma olhadinha aqui nesse book. Um book bem legal, eu já li ele, né, tem bastante informação, bastante curiosidade. Então, olhem só aqui o livrinho. E olhem só, um livrinho com uma qualidade bem legal, galera. Tem bastante informações aqui, bastante curiosidades. Então, olhem só. Tudo começou com um tubarão. Aqui o livro de Peter, elenco e equipe. Então, olhem só, tem bastante coisas, bastante curiosidades. Um livrinho aqui bem legal. Aqui um pouco sobre os atores, né, principais, filmando o tubarão. Então, aqui também fala um pouco, né, sobre as curiosidades, a locação, a produção. Então, é bem interessante, pessoal. Aqui, ó, como o funcionamento, né, do tubarão. Olhem só aqui o Bruce. Bruce, né, o tubarão. Olhem só todos os desenhos aqui, né, os desenhos originais que eles fizeram para poder desenhar, para poder criar o tubarão. Então, é um livrinho bem interessante. Tem aqui o monólogo de Kint, né, tem aqui, ó, páginas reais, né, fotografias, cópias aqui reais. E aqui algumas coleções dos pôsteres. Olhem só. É um livrinho bem bacana, pessoal. Bem legal. Eu já li ele, gostei. Tem bastante informações legais. E aqui está o estojo. Infelizmente, ele veio um pouquinho danificado. Aqui, ó, como vocês vão poder ver, ele veio aqui quebrado, né, um pedacinho. Então, esse disco aqui, que é a cópia digital, né, em DVD, ele fica solto. Ele não consegue ficar preso. Porque, olhem só, acabou quebrando aqui em cima. Aqui tem a parte da cópia, né. Olhem só aqui o Blu-ray. E lá atrás, a gente tem a arte interna também. Olhem só. Bem legal, uma edição bem caprichada, pessoal. E ainda está à venda, tá? Vocês ainda encontram aí nas lojas. E agora vamos dar uma olhadinha, então, no menu do disco. Olhem só, pessoal. Temos aqui a introdução ao menu. E aqui temos o menu. Então, aqui do lado, a gente tem as opções, né, de iniciar o filme, capítulos, som, legendas. E aqui, o bônus. Vamos dar uma olhada aqui o que temos de bônus. Temos cenas excluídas e cortadas. Os bastidores de Jaws. O tubarão ainda funciona. O impacto e o legado. Jaws, a restauração. Do set. Arquivos. Aqui em arquivos também temos storyboards, fotos da produção, marketing, fenômeno. E aqui o trailer de cinema. Voltando, opções de áudio. Português, original, theatrical, English. Tem vários áudios aqui. Vamos só colocar, então, um pedacinho de uma cena para a gente ver a qualidade. Esse é o vídeo. Pessoal, era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários qual é a opinião de vocês a respeito deste filme. Muito obrigado, galera. Aquele abraço e até o próximo. Aquele abraço e até o próximo.